E aí, o Borussia Dortmund! É, é, campeonato alemão, Borussia Dortmund, é, mas eu não vou falar basicamente do campeonato em si, mas do Borussia Dortmund, e mais especificamente de uma multa que o Borussia Dortmund vai aplicar em um de seus jogadores. Essa multa é nada mais, nada menos do que no valor de R$ 460 mil, trocando na nossa moeda, né? Bem, segundo o jornal alemão Brut, o jogador voltou atrasado aos treinamentos após os compromissos da sua seleção, a famosa Vata FIFA, e não deu justificativa do seu atraso. Bem, o Borussia Dortmund derrotou o, o Borussia, o, 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 como é o nome aqui? O Mönchengladbach, parece que tá caindo a ladeira e rolando, né, falando o nome Mönchengladbach aí, no último final de semana por 1 a 0, lá no Sinal Iduna Park, com gol do Marco Reus. Mas, no entanto, não foi só essa vitória que chamou a atenção do dia. A ausência de Jadon Sancho também chamou a atenção, porque ele é um dos destaques da equipe, e também foi comentado o porquê, o que houve com ele. Bem, o motivo que ele ficou de fora dessa partida é um motivo que custou caro pra ele, caro, literalmente, né, para o jogador inglês. Após defender sua seleção nos compromissos contra a República Tcheca e a Bulgária, pelas eliminatórias da Eurocopa, o atacante não se apresentou, né, e não apresentou também justificativas pelo seu atraso aos treinamentos. Assim como informa o jornal alemão Bild, o Borussia Dortmund decidiu deixar ele de fora da última partida, e aplicou a multa singela de 100 mil euros, cerca de 460 mil reais. Ih, olha só. Bem, o diretor de esporte do clube falou o seguinte, a decisão foi correta e não havia outra alternativa. Temos uma responsabilidade com toda a equipe e com todo o clube. Ó, disse o tal de Michael Zork, que é o diretor de esporte aí do Borussia Dortmund, né, sobre os comportamentos de jogadores. Tá aí, ó, lá chegou atrasado, não teve uma justificativa que pudesse ser plausível, e no que eu tô entendendo aqui, nem justificativa ele deu. Uma multazinha básica, mínima de 100 mil dólares, cerca de... Olha, é 100 mil euros, né, que eu falei, 100 mil euros, cerca de 460 mil reais. É coisa lá, tá vendo? As coisas lá são sempre grandes números, grandes cifras, até em multas são cifras milionárias aí, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!